Bom dia, hoje é dia 30 de abril de 2017, é o segundo dia do Golden Week e a gente tá indo viajar agora, agora são 7h27 da manhã e a gente tá indo pro aeroporto de Osaka, a gente vai pra Okinawa e a gente tá na poço pra comer E eu vou gravar tudo porque vai ser um dia especial, eu vou gravar tudo pra um dia assistir isso, porque um dia eu vou querer ver isso e vou lembrar de tudo isso que aconteceu E é isso E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL